No determinado momento, o Digo transforma, o jogador para, fica imóveis, o jogador de fora entra, escolhe um dos dois para sair e continua uma outra cena, e faz uma outra cena. E eu queria o título de um livro. Elite da Tropa. Elite da Tropa. Sua o Júlio e Vic, a ação. Atenção a todos presentes, eu sou o nascimento capitão da Elite da Tropa. Então, peço a todos que... Sentido. Sentido. Você fez errado, mano. Vou falar de novo para ver se você toma jeito aí. Sentido. Sentido. Transforma. Ô, Kiko, me presta essa bola também, Kiko. Por favor, vai, deixa eu ficar só um pouquinho. Só um pouquinho. Ah, por favor, por favor. Trás, s�ava. Trás, s�ava. Desi, sábi, tím, tím, me avó, lá. É! Sábi tím, me avó. Tát, 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 tát. Trás, sγolava. Traz corda Aê, pega esse tubo, meu irmão, vai lá, aproveita, pega aí, mas não pega isso, tá vendo, tá vendo freneticamente, passa a mão na franja primeiro, é isso aí, já chama a críquice! Transforma! É só fechar, vai quebrar o corpo todo na parte não, tem uma danzinha aqui, não posso pagar uma pausa não? Dá uma pausa? Pra escola Esse troco tá errado Ué, mas não é... Você falou... Você me deu quanto? A gente deu 10 reais, tem que ter uma sete Por quê? A gente deu 10 reais, tem que ter uma sete Você me deu 10, o negócio custa 3 Ah, mas eu tô enrolada aqui Não, não, isso aí custou... 3 ou 7? 3? Ah, tem que te dar setado, então toma 3 de volta Isso, é uma nota de 3, porque eu não consigo tirar nota de 3 Eu fiz outros 7, que custou o produto, é isso? Beleza! Aplausos